O que é o Colóquio? É partilhar e discutir convosco as principais conclusões do trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do projeto RICOM, que o título é Que Ciência Económica se Faz em Portugal, um estudo da investigação portuguesa recente da economia, de 1980 até à atualidade. Este é um projeto que temos vindo a trabalhar nos próximos três anos e alguns meses. É financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do programa COMPET 2020 e Portugal 2020. Este projeto surgiu no contexto da constatação a que chegamos, de que havia um enorme vazio em matéria de conhecimento da economia que se tem vindo a fazer em Portugal no passado mais recente. Com este termo recente, pretendo dizer, desde os anos 70, 80 do século XX. Por razões diversas, os historiadores, nomeadamente os historiadores do pensamento económico, tendem a focar a sua atenção num passado mais longínquo e o mesmo tem acontecido no que respeita à ciência económica. Temos muitos trabalhos sobre o pensamento económico português, e muito bons, mas em geral ficam-se pelos anos 60. Para nós, membros da equipa de investigação deste projeto, todos economistas, isto deixava-nos claramente que insatisfeitos. Por outro lado, num estudo exploratório sobre o tema, um de nós, o colega José Reis, aqui presente, tinha escrito um texto, que o título era A Economia é uma Ciência Social, sobre pensão, que viria a ser publicado em inglês, no Portuguese Journal of Social Science, em 2012, no qual José Reis acentuava a natureza muito recente da ciência económica, em Portugal, e defendia que era possível considerar aí, pelo menos, duas fases, distintas pelas suas orientações epistemológicas e pelos interesses analíticos. Numa primeira fase, dizia o José Reis, construiu-se uma ciência social cujo objeto foi o sistema económico, os seus problemas e dinâmicos. A interdisciplinaridade e a vocação substantiva foram notórias nessa primeira fase. Numa segunda fase, assistiu-se ao que se pode designar uma regressão disciplinar com um predomínio da análise formalista. José Reis situava a primeira fase nos anos 80 e 90, a segunda no período que se seguiu. O vazio que falei antes, e estas conclusões do José Reis, pareceram-nos, a mim em particular, suficientemente interessantes para justificarem um estudo mais aprofundado deste período mais recente. Havia espaço, assim o entendemos, para dar à história recente da investigação económica em Portugal, a relevância que nos parecia que ela merecia no contexto internacional da história do pensamento económico, para dar o nosso contributo para um melhor conhecimento da economia como disciplina complexa e plural, não redutível, uma ciência universal e homogênea. Foi, pois, este o contexto em que começamos a trabalhar. Desenhado o projeto, obtido a sua aprovação, pusemos mãos à obra. E rapidamente nos apercebemos da dimensão do trabalho que tínhamos pela frente. Desde logo havia que fazer o mapeamento da investigação realizada em Portugal desde 1980, uma tarefa que se revelou bem mais difícil do que aquilo que tínhamos em mente inicialmente, designadamente porque, como muitas vezes acontece no nosso país, os dados não estão acessíveis e é muito difícil obter o acesso a eles. Havia que fazer o levantamento das publicações, das teses de doutoramento realizadas, identificar redes, encontrar as relações entre a investigação e o ensino pós-graduado, enfim, um sem número de dados necessários para compreender a natureza e as dinâmicas da evolução da economia em Portugal no passado recente, o modo como a investigação económica em Portugal se tem vindo a estruturar, as mudanças que nela têm vindo a ocorrer, as dinâmicas institucionais desusobrejazem, os processos de circulação e apropriação das ideias económicas originadas noutros espaços. Mas talvez mais relevante, era preciso encontrar o fio condutor para o estudo que estávamos a fazer. Era preciso construir um quadro teórico-metodológico, suficientemente robusto para dar conta da investigação que se vinha fazendo em Portugal e da forma como esse trabalho se relacionava com o que se fazia no exterior. Este foi o nosso primeiro exercício no âmbito do projeto, um trabalho que continua em curso e do qual se ocuparão as comunicações da sessão que teremos a seguir esta manhã. Depois, havia que identificar grandes eixos de investigação. Claramente, nos pareceu que o nosso projeto de analisar mais de 40 anos era claramente ambicioso, portanto havia que selecionar eixos de investigação. Selecionamos os seguintes. Em primeiro lugar, o mapeamento num exercício de natureza mais quantitativa da investigação realizada em Portugal desde 1980. Fundamentalmente, analisar publicações, tese de autoramento, projetos e redes. Em segundo lugar, a experiência de um importante grupo de estudos em Portugal, grupo de estudos básicos de economia industrial, o GBEI, que tinha iniciado a sua atividade ainda antes do 25 de Abril, e que após um período inicial, no qual teve um papel de grande relevância, perdeu progressivamente a influência, até se extinguir formalmente em 1987. Em terceiro lugar, num terceiro eixo de investigação, a emergência no final dos anos 70 e posterior consolidação da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, como um espaço central de afirmação de uma nova forma de encarar a economia em Portugal, fortemente marcada pela experiência de formação dos seus docentes nos Estados Unidos, e centrada em visões normativas decorrentes do que viria a ser designado por nova economia. Em quarto lugar, o papel relevante desempenhado pelo Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, e as relações que se vieram a estabelecer entre este Departamento e a Universidade Nova, a Faculdade de Economia da Universidade Nova e a Universidade Católica. Em quinto lugar, propusemos estudar a experiência de ensino pós-graduado em economia em Portugal, que basicamente ocorreu depois dos anos 80. E, finalmente, um sexto eixo de investigação, a relação entre a economia, a ética e a política no pensamento económico português, ou, se se preferir, a relação entre ciência, valores e política. Cada um destes eixos de investigação constituiu-se como um estudo de caso. É sobre cada um destes temas, sobre cada um destes estudos de caso também, que incidirão as comunicações que programamos para esta tarde e para a sessão de amanhã de manhã. Mas antes, porque o nosso estudo só incidia no período depois de 1980, pedimos ao Carlos Bastião, ao nosso colega Carlos Bastião, que é, aliás, consultor do nosso projeto e um especialista amplamente reconhecido na história do pensamento económico português do século XX, que nos fizesse também uma exposição sobre o período anterior ao que nós estudamos. Será a primeira exposição desta tarde. E, ao Carlos, quero agradecer o precioso contributo que nos vens dar para as nossas reflexões. E, já que comecei a agradecer ao Carlos, importa, para concluir, expressar algumas palavras mais de agradecimento. Agradecer, em primeiro lugar, na pessoa do seu diretor, o colega António Sousa Ribeiro, aqui presente, o apoio fundamental que temos vindo a ter do SES. Quero também agradecer ao Dinâmia S7, que é nosso parceiro deste projeto, seria através da Ana Costa e, infelizmente, está presa, não sei se ainda está presa no comboio, a caminho de Coimbra, vinda de Lisboa. Quero também expedir-me uma palavra de agradecimento ao meu colega Claudino Ferreira, que está aqui presente em representação da Direção da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É a escola a que vários de nós pertencemos, que fazemos parte, e é, na verdade, o espaço onde grande parte das discussões, das reflexões que fomos fazendo no âmbito deste projeto tiveram lugar. Ao Sousa Ribeiro e ao Claudino Ferreira, também, muito obrigado pela disponibilidade que tiveram de imediato em estarem aqui presentes. E, finalmente, e peço para passar a falar em inglês, quero exprimir ao professor John Davis, que é nosso consultor também, é um reconhecido expoente no domínio da História e Filosofia da Economia, que é professor na Market University, nos Estados Unidos, e na Universidade de Amsterdão, à qual se encontra ainda ligado. A nossa dívida de gratidão pela importante colaboração que nos tem dado há vários anos e pelo apoio que neles sempre encontramos. Dear John, I was telling our audience how great is our gratitude to you for the inspiring work you have provided us, for all the talks we have had all over the years, and for all your support to our project. Thank you very much and welcome to our conference. Thank you. And passaria, de seguida, a palavra ao Domingo Sousa Rivera e depois ao Claudio Sousa Rivera. Obrigado. Obrigado, Victor. As minhas palavras são necessariamente breves, mas apenas para dar as boas vindas aos participantes, a todos aqueles que vêm, que não pertence ao SES e que vêm de outras universidades. Cumprimentar também ao nosso colega Victor Neves, agradecer a ele e a todos os participantes deste projeto. É uma prática excelente que, aproximando-se a conclusão que nos volta a ser o que é a seu projeto, digamos que apresenta às suas conclusões e se promete as suas conclusões à discussão. Este caso não é exceção, é apenas uma das muitas manifestações da vitalidade dos centros sociais, na sua ampla composição disciplinar e, neste caso, através dos colegas que trabalham na área da economia. Portanto, palavras de congratulação, palavras de parabéns e palavras de boas vindas ao SES. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Eu vou ser muito breve também, não vou tomar tempo. Quero, na mão da diretora da Faculdade da Economia, que hoje pode estar aqui presente, por outros compromissos, apresentar a enorme satisfação que é para a Faculdade ver este colóquio a acontecer e ver este projeto produzir resultados. É um projeto que é para uma faculdade como a nossa, que é uma faculdade de economia, mas que sendo, é também uma faculdade onde a economia se faz em diálogo, em contacto muito direto com outras áreas disciplinares, aquelas que estão mais representadas na faculdade, a sociologia, a ciência política e as relações internacionais, a gestão, mas também aquelas que, não estando representadas institucionalmente, estão representadas na nossa prática, de todos nós, como docentes e como investigadores, e que, de algum modo, acabam por ter maior tradição nesse diálogo aqui no Centro de Estudos Sociais, onde a investigação se desenvolve nesta lógica que eu reconheço muito neste projeto e reconheço muito também naquilo que percebi que ia ser a discussão que vai acontecer hoje este dia, que é uma lógica de pluralismo e de interdisciplinaridade, como se faz ali na introdução do livro, e de diálogo que, tomando a economia e a ciência econômica como referencial, não afacha num discurso monolítico, não afacha num discurso autocentrado, mas que, pelo contrário, reflete sobre ela numa perspectiva bem mais abrangente e, portanto, crítica e autoreflexiva. Para uma faculdade como a nossa, que, sendo de economia, é também de outras coisas mais, este exercício, que este projeto aqui apresenta, é um exercício absolutamente importante e que nos enriquece muito, obviamente, e, portanto, assim, eu também espero que não só a economia portuguesa, não só a sociedade portuguesa, que eu, como cidadão, sinto-me, como muitos de nós sentimos, reféns da economia, beneficiem deste processo autoreflexivo feito desta maneira tão aliciante e tirem partido dele, para um melhor entendimento do que é a economia e de como é que os economistas e os que estão em torno da economia como disciplina pensam a realidade económica e, portanto, a realidade social, quanto é claro. Portanto, eu quero, acima de tudo, dar-lhe parabéns a esta equipa, agradecer o convite para estar aqui e para poder dizer o quanto a Faculdade de Economia se revê neste tipo de projeto e de discussão e, claro, agradecer também ao Centro de Estudos Sociais por acolher este projeto, por acolher esta iniciativa e o acolher neste compromisso e nesta cooperação permanente com a nossa Faculdade. Desejo a todos um dia de muito bom trabalho, estou seguro que vai ser muito, muito perfeitoso e é muito gratificado poder estar aqui e participar como representante da nossa Faculdade neste momento. Muito obrigado pelo convite.